A Polícia Militar, por meio do apoio da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo, apreendeu no estado baiano três motos furtadas, né? O furto foi registrado na cidade de Almenara, no Vale de Aquitinhonha, e o Fantoni Peço está chegando com detalhes pra gente. Você sempre fala aqui, né, Fantoni, sobre o acordo da Tríplice Divisa, né? Que tem gerado muitos resultados positivos pra todos nós, né? De Minas, do Espírito Santo e da Bahia. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E, Nicomédias, imagina bem o prejuízo que a Polícia Militar evitou para as vítimas. Quase 60 mil reais, numa visão bem preliminar, quase 60 mil reais é o prejuízo que as pessoas teriam se essas mortes não fossem recuperadas. O sargento Márcio Santos tem mais detalhes a respeito desse trabalho. Três motocicletas foram recuperadas após serem furtadas na cidade de Almenara, após intensa operação da Polícia Militar. As motocicletas foram localizadas no estado da Bahia, em um distrito conhecido como Monte Azul. Durante a realização da operação, os policiais militares identificaram o tratasse de uma organização criminosa que atuava na divisa Minas, Tom, Bahia. Até o momento, estão sendo conduzidos três pessoas para maiores esclarecimentos, era a delegacia de Polícia Civil. Nicomédias, é importante destacar que entre essas três pessoas presas, suspeitas de envolvimento no furto dessas três motocicletas, avaliadas em 60 mil reais, uma mulher e essa organização criminosa, cada pessoa tem uma função específica dentro da movimentação. E para você ter uma ideia, Nicomédias, da precisão, a rapidez, a agilidade da Polícia Militar, as motos foram localizadas em um determinado local, onde haviam várias ferramentas e a Polícia suspeita que elas estavam prontas para serem desmanchadas. E aí, aquele valor de 60 mil reais pode ser multiplicado. Então, daí, Nicomédias, a importância desse acordo da tríplice divisa Minas, Bahia e Espírito Santo, funcionando aí Minas e Bahia. E detalhe, Nicomédias, essa quadrilha, segundo informações, é lá da cidade de Salto da Divisa, fica ali na divisa de Minas com a Bahia. Então, vamos prestar atenção aí que essas pessoas que operam nas cidades aí de divisa não vai conseguir sucesso, não. Olha aí para você ver, moto roubada, as três motos roubadas já foram recuperadas e as pessoas presas, Nicomédias. Motos assim, novas, né, Fantoni, chama atenção? E praticamente as três no mesmo modelo, né? É, no mesmo estilo de crime, inclusive, né? É, certamente, já com o receptador ciente, vai ter uma moto assim, assim, assim no mercado em breve aí. Mercado que eu digo, assim, no câmbio, né? Na hora de negociar, né? No mercado, lá no mercado, mercado, não. É, paz para a tríplice divisa aí, né, Fantoni? Minas, Bahia, Espírito Santo, ordem. Inclusive, pode até reinar o silêncio, mas ali na tríplice divisa ali, no rei nem nessa não, Fantoni. Tamo junto, meu garoto.